Aqui no interior do Paraná, a denúncia chegou e a polícia foi lá conferir? Vem comigo, coloca a reportagem no ar. O galpão numa área afastada do centro de Cambé, a princípio não levantava suspeitas. Mas o local escondia uma estrutura que já vinha sendo monitorada desde outubro do ano passado pela Polícia Federal. Este barracão aqui, ele estava com uma movimentação atípica, suspeita. A pessoa que havia alugado ele já tinha antecedentes criminais por tráfico de entorpecente. Verificamos que o barracão tinha algumas características que eram compatíveis com o de uma estufa. Teto transparente para entrada de iluminação, exaustores para manutenção da temperatura sem muitas alterações. Um certo consumo de energia relativamente elevado, apesar dele estar sempre fechado, mesmo em horários comerciais e dias da semana. Então a partir daí a gente representou pela expedição de mandado de busca e hoje a gente veio dar o cumprimento ao mandado. A denúncia era de cultivo de maconha e feita em grande escala. Além dos vasos com os pés da droga, foram apreendidos produtos e equipamentos usados na plantação. Até uma bomba de aplicação de veneno estava no barracão. Havia maconha já apreensada e também sementes para novos plantios. Os policiais cumpriram os mandados de busca e apreensão já expedidos pela justiça e prenderam em flagrante um homem que estava no galpão. A gente verificou que uma pessoa entrou no local, então a gente já fez a abordagem da pessoa na entrada e durante o cumprimento confirmamos que realmente se tratava de uma estufa para produzir maconha, que era comercializada na nossa região. A pessoa que entrou era a pessoa em nome de quem estão as contas de luz e água do barracão e ele acabou admitindo que ele realmente é ele que cultiva essa droga. Só que ele alega que cultiva para extrair um óleo para a saúde dele apenas. Os vasos que estão sendo retirados agora serão levados para a delegacia da Polícia Federal aqui de Londrina. O galpão estava preparado com duas salas como estufas. Foram estufas muito bem montadas, por sinal, com sistema de refrigeração e iluminação especial para o cultivo das plantas de maconha. A gente percebe, inclusive, que elas estão em diferentes estágios de crescimento, o que indica que o local já era utilizado há algum tempo. Nas paredes, várias anotações referentes à produção. As estufas de maconha foram fechadas no dia seguinte a um outro flagrante na cidade de Cambé. Nesta terça-feira, a Polícia Militar lotou uma van com equipamentos, filtros e produtos químicos que estavam nos fundos de uma residência. O local era usado como um laboratório clandestino para a produção de drogas sintéticas. A PM chegou até a casa depois de receber uma denúncia. No local, a equipe já constatou um laboratório bem grande de produção de drogas sintéticas, com vários fogões, panela, becker, material usado em laboratório químico, material de vidro, e uma quantidade de uma substância que a gente acredita para a fabricação de drogas sintéticas. No caso das estufas de maconha, a Polícia Federal segue investigando a participação de mais envolvidos. É difícil acreditar que uma pessoa sozinha desenvolveu essa estrutura e estava mantendo essa estrutura. Aí agora, a partir do que a gente está aprendendo hoje, também está sendo cumprido busca na residência dele em Londrina, no Jardim Colúmbia. Então, a partir do que a gente identificar de informações e documentos com as buscas de hoje, a gente vai tentar verificar se existem outros envolvidos, qual que é a abrangência desse esquema de tráfico de entorpecentes, e outros dados aí que possam ajudar. Está aí o delegado da Polícia Federal, a pessoa presa falou assim que é para extrair um óleo para a saúde dele, a polícia não acreditou, e os pezão de maconha, tinha até ar-condicionado dentro da estufa, a iluminação, os caninhos, com rede, com tudo ali. Negócio sofisticado mesmo, olha lá, dois ar-condicionados para deixar o ambiente refrigerado. Deu BO, deu polícia, deu prisão. Vamos ver a previsão do tempo? Coloca no ar. Hoje as temperaturas seguem amenas aqui na região. Em Maringá e Campo Mourão, as máximas não passam de 29 graus, e em Cianorte, dos 30 graus. Nas três cidades, há possibilidades de chuvas, segundo o Cimepar. Para amanhã, as temperaturas devem ser mais altas. Em Maringá e Cianorte, a temperatura pode chegar aos 33 graus. Em Campo Mourão, há 30 graus. Além disso, há possibilidade de chuva em Maringá e Campo Mourão. Já choveu um pouquinho hoje, tem previsão de chuva para...